Quem cuidava de você que deu esse nome, com certeza não... Ela tomava umas pingas também, porque era doidona também. Falei, ó, que brisa que eu tô e o seu nome vai ser brisola. Mas o seu nome de batismo qual é? É, Silas Rodrigues Santos. Silas? Totalmente diferente, né? Mó nome de vô, mano. E aí, seu Silas? Nossa, Silas, viado! Silas é fã! MC Silas! Quem me conhece só como brisola, qual que é o seu nome? Silas, tipo... Não, não, não. Ah, não, mano. Silas, viado. Tem cara do quê, pai? De, de... Puta, Bruno! Bruno? Não, desculpa. Olha pra cara do malvadão. Porra, Silas, não pode? Eu gosto que ele trata todo mundo muito bem e aí já chega... Obrigado, bebê. Eu falei, caralho, vou ter que dar pra esse cara, cara. Eu botei o copo com isso que ele... Obrigado. Eu falei, caralho. Colocar ele e o Delacruz pra trocar uma ideia, futeu, viado. Os caras com a voz mais envolvente e sensual.